Pessoal, seja todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Curiosidade do Sessão da Paraíba Eu já estou rindo aqui porque a gente vai gravar um vídeo aqui Engraçado Meu amigo José de Coca Que tem um medo de lagartixa maior do mundo Ele está ali na rede, vamos falar muito Tem um medo de lagartixa maior do mundo A gente vai pegar um ali Que é para a gente chegar próximo dele Ver se ele tem medo Se eu consigo tirar esse medo dele aí Ver se ele consegue passar a mão dela aí Peça o joinha, se inscreve no canal se ainda não é inscrito E aí vamos para o vídeo Vem, vem lá rapaz Vem, vai lá rapaz Não, vai para lá com isso aí 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 Não, 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 deixei Passa a mão aqui Passa a mão aqui Não, vai para lá com isso aí 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 Pega né 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 O alho que não tá passando! Tá ligado? Papo! É falsa? É de verdade a lagartilha! A minha tá pegando... Deixa a inversão, deixa a inversão! Papo, isso não é uma! Não, eu sou uma, agora não quero papo com a lagartilha no cinto dela, meu amigo! Nem o derrubo, nem o derrubo Eu vou soltar ela aqui, viu? Ó, essa lagartilha é morta! Olha, olha! Olha, olha! Olha o brinquedo! Entra, meu filho!